Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, rapidinho Do nosso sistema do Retroplay, tá? Versão pra TV Box, que a gente terminou hoje Então vou fazer um vídeo aqui rápido, tá? Só pra vocês verem como é que ficou E depois eu vou tá fazendo um vídeo com mais calma E explicando melhor, tá? Cada sistema, cada emulador, os jogos que tem, tá bom? Bom, tem um diferencial nessa Box aqui Que a gente colocou jogos de Android, tá bom? Que funciona no controle Aí tem um joguinho de Android, tem Netflix, normal, né? Tem o PSP, você pode acionar a lista IPTV aqui Tá bom? Tem o Code, YouTube, essas coisas do Android mesmo A gente já pesquisou outras TVs Box do mercado E assim, realmente essa aqui ela tá muito completa Tá bem superior mesmo, tá? Porque tem muito emulador, muitos jogos Inclusive tem PSP, tá? Tem Nintendo DS, tá bom? Ficou bem completo mesmo, assim Ó, que épico Ó, Mami, tá? Mami tem 2 mil jogos, se não me engano O total, mais ou menos, acho que deu de 12 a 13 mil jogos, tá? Depois eu vou parar pra contar direitinho Ficou muito bom mesmo Ó, aqui o sistema do Nintendo Tem jogos de Nintendo normal Tem Nintendo em português também, tá bom? Hackeado também Bom, o Nintendo 64 também tem bastante jogos Tem mais de 200 Porque o Nintendo 64, nesse emulador aqui, ele roda até melhor que no Raspberry Pi, tá bom? Alguns jogos Aí tem Playstation, ó, bastante jogos Playstation Aí tem mais de 200 PSP, ó, tudo rodando bonitinho, rodando liso, tá? Como eu falei, bom, se a box for boa, ela consegue fazer a emulação melhor aí do PSP, tá? E Nintendo 64, alguns jogos Outros realmente não tem como não Mas a maioria dos jogos funciona bem legal mesmo Aí tem PSP Nino, tá? Ó, a Mega Live também, tá? Tem jogos em português Jogos normais, oficiais Tem jogos hackeados também E também tem jogos em japonês, versão japonesa Aqui é o Super Nintendo, tá bom? Mesma coisa Tem jogos oficiais aqui Embaixo tem jogos em português REC E aqui é o Super YouTube É um sistema também da Nintendo também E esse pack aqui, tá? Pra quem gosta de jogos do Mario É essencial É só jogos do Mario hackeados Que são jogos feitos por fãs Então são fases diferentes Fases difíceis aí, tá bom? Tecto é bom E aqui acabou É, vou entrar aqui rapidinho pra vocês no jogo Do PSP pra mostrar pra vocês Aí é só escolher o jogo normal Aperta o X e o jogo entra Eu montei o sistema numa TV Box TX3 Mini Ou na TX9, tá? Que tem dois de RAM O processador é o S905, se não me engano Claro que é processador bom Então a gente fez testes aqui Então a gente tem uma noção boa Do que ele roda legal Entendeu? Então assim A pessoa usa muito aquela MXQ, né? Só que ela tem O PSOB é um pouco fraco Então assim Pode ser que não jogue muitos jogos do PSK aí O PSP 4 Então só testando mesmo, tá? Mas Essa aqui em específica Ela funciona legal Salvei Tá, agora eu vou entrar aqui no jogo Então assim A gente vai continuar com o nosso normal, né? Que a gente já vende E vai ter essa versão de box Pra quem quiser Netflix Youtube Play Store Android mesmo Em si aí Aí tem essa vantagem também Tá bom? Ó Roda muito bem o PSP, tá? Esses avinhos aqui A gente configura um por um Igual a gente fez no 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 HDL também, tá? Tá, não sei se ele não Vai ter que ver Ele sai do emulador É normal, tá? É só Prestar o que existe Ele sai do emulador E volta pra lista de jogos É Ó Eu vou testar aqui Do Bukhar Também Que é um jogo bem legal Também é um pouco pesadinho Mas Ele rodou legal Aqui também Aí tem 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 jogos da F.E.P.O. Tá Tem Cladidinossauro Capitão Comando Então tem muita coisa legal Aí, tá bom? Depois eu com calma Eu vou fazer um vídeo Mostrando todos os jogos Do PSP Jogos do Undoche Que a gente adicionou Pra ficar bem detalhado Aí, tá bom? Aqui é só um vídeo Que eu acabei hoje Aí eu queria mostrar pra vocês Como é que ficou Acho que é o X que acelera Aqui é o X que é o X que é o X Que eu acelera Ok? Aqui é o X vou sair aqui agora vou entrar aqui no joguinho normal de arcade só pra vocês verem só escolher o jogo acertar o x vai botar a ficha na select agora vou entrar aqui no jogo do androide só vou recomendar quando no caso ele vai instalado os jogos do programa antes de usar os jogos do androide pra já acessar sua conta do google na play store que alguns jogos ele pede pra poder entrar na primeira vez esse aqui não se não me engano mas tem uns dois ou três que eles tem que estar logado na conta da google só vou esquecer o teste ok coloca o seu lugar deixa eu olhar ele no celular no celular agora vou ensinar como é que é a luzinha da celular Tô usando o controle, tá galera? Peguei o item, mas se não me engano acho que é o... Ah tá, é o ar que jogue Pronto, eu não comecei bem o tutorialzinho, mas é rápido Agora a gente vai começar a corrida E aí 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 Eu vou mostrar para vocês como ficou tá? Depois vou fazer um vídeo Ficando melhor aí Cada emulador, tá? Pra ficar mais fácil Valeu galera, abraço Ah Entendê é esse aqui ó É um emulador a parte, tá? Vou pegar aqui um detalhinho para vocês só vem aqui e abrir o emulador ai vem aqui a lua do meu gamer que aqui não estão os jogos vou colocar aqui o Mario Kart o Mario Kart ai você pode jogar o jogo e dar o start game aqui pronto saiu oi 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 ai para sair aperte select seleciona para baixo e aperte x oi ele sai aqui do emulador ai só para dar um Kit Game aqui embaixo e ele volta para o sistema então é isso galera valeu abraço Música